Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é a potência elétrica. Vamos lá pessoal! Então pessoal, complementando aí, uma das últimas grandezas que a gente vai ver por enquanto é a potência elétrica. Então vou explicar para vocês o que é a potência elétrica. Geralmente o pessoal associa a potência elétrica com a força que os equipamentos ou os elétrons domésticos têm. Um equipamento é mais forte que o outro porque ele tem uma potência maior que o outro. Isso é uma analogia muito comum, mas não é a melhor forma de a gente encarar a potência elétrica. Se a gente for resumir de uma maneira simples o que é a potência elétrica, a potência elétrica seria o gasto energético de um equipamento durante um determinado período de tempo. Seria o gasto instantâneo desse equipamento durante um período de tempo. Então isso seria a potência elétrica. Então essa questão da gente assimilar a potência com a força, isso é comum. A gente acha que um carro é mais potente que o outro, que ele é mais forte que o outro. Isso é um detalhe perigoso, mas muita gente associa dessa maneira. Eu gosto de falar, para entender melhor a questão da potência, que a energia elétrica é uma energia meio, ela não é uma energia fim. Por exemplo, quando você liga a lâmpada da sua casa, você não está querendo energia elétrica. Você está querendo luz, energia luminosa. Quando você liga o seu aparelho de som, você não está querendo energia elétrica. Você está querendo energia sonora. Quando você liga o seu chuveiro elétrico, você não está querendo energia elétrica. Você está querendo energia térmica, esquentando ali a água para o seu banho. Então a energia elétrica, se você for fazer uma analogia em todas as utilizações, a energia elétrica é uma energia meio. Ela não é uma energia fim. Porque se você for ver, por exemplo, lá na hidroelétrica, onde é gerada a energia que a gente usa constantemente aqui no Brasil, você está pegando a energia mecânica, a energia potencial gravitacional do rio, transformando a energia mecânica no gerador, que vai ser transformada em energia elétrica, para transportar essa energia até a sua tomada, para você ligar ali o ventilador e virar a energia mecânica de novo, para soprar o vento ali em você. Então você viu que a energia elétrica está ali no meio do caminho, transportando essa energia. A energia elétrica em si, a gente não usa ela para nada. A gente usa para retransformar ela em outro tipo de energia. Então quando a gente fala de potência, um equipamento tem 40 watts e um equipamento tem 60 watts, eu pego o exemplo de uma lâmpada. Eu tenho uma lâmpada de 40 watts e uma lâmpada de 60 watts. A diferença entre essas duas lâmpadas é a quantidade de energia transformada. Então ele pega uma quantidade de 40 watts, pega uma quantidade de energia e transforma em luz. Aí de 60 pega uma quantidade maior de energia para transformar em mais luz. O que acontece na potência é essa quantidade de transformação instantânea. A energia gasta e transformada instantaneamente. Então se a gente for definir de uma forma bem simples, a potência elétrica seria essa transformação. A quantidade de energia elétrica gasta para transformar em outro tipo de energia. Se a gente for lá na fórmula da potência, vai aparecer aí para vocês, lá da física a gente vai entender que potência é igual à energia, que é o ΔE, sobre o tempo que é o ΔT, está aparecendo aí para vocês. Então a energia é dada em joule e o tempo é dado em segundo. E a potência é joule por segundo, que é igual ao watt, que é a unidade da potência elétrica, que é o watt. Então está aí, potência é igual a joule sobre segundo. Isso lá na física. Passando isso para circuitos elétricos, olha como que isso vai aparecer para a gente. A energia, que é o ΔE, a gente pode trocar a energia por tensão vezes carga. A energia pode ser substituída em circuitos elétricos pelo produto da tensão pela carga. Então V vezes Q sobre ΔT também é igual à potência. E lá no vídeo que eu falei sobre corrente elétrica, eu tinha mostrado para vocês que carga sobre tempo é igual à corrente elétrica. Então lá no vídeo da corrente elétrica aparecia isso. Então eu posso transformar de uma maneira simplificada aí, que potência é igual à tensão vezes a corrente elétrica. Então essa fórmula da potência é a fórmula para circuitos elétricos. Então a divisão da carga pelo tempo, eu tenho a corrente elétrica, eu posso substituir nessa fórmula, igual está aparecendo aí para vocês, e eu vou ter que a minha potência é igual à tensão dada em volt, vezes corrente dada em ampere, e eu tenho aí minha potência em watt. Então a fórmula P é igual a V vezes I, potência é igual a tensão vezes corrente, vem aí dessas transformações lá da energia sobre o tempo, ok? Da física para a elétrica. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever para receber todas as nossas atualizações. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.